Depois de algum tempo, o músico e compositor cabo-verdiano Johnny Ramos regressa ao nosso país para proporcionar um grande espetáculo nesta noite aqui no Espaço de 1 Abril. Sendo assim, convido-o a permanecer neste lado. Ouvir Johnny Ramos não tem como não dar certo. É muito sucesso, ele nem sequer dá num show só. Ele pode fazer dois shows seguidos e nós vamos continuar a cantar as músicas dele. São muitos hits. Eu sou um grande fã do Johnny Ramos, já tive a oportunidade de o contratar em duas casas que eu estive a trabalhar e por isso estou aqui como convidado dele. Sou um fã, não digo o número um, mas o número dois. Ele canta muito, tem um repertório vasto e daí eu fiz questão de estar aqui. Olha, sou muito fã, é a realização de todo mundo que é fã. Tenho o desejo para o prolejo de tirar uma foto. Quando é dada a oportunidade, temos de aproveitar. Foi muito boa, foi top, foi top. Pronto, eu já esperava por um show dele. E foi super top, foi super top. Gostei muito, por acaso, não é a primeira vez que eu presenciei um evento deles e gostei. Gostei, gostei. E virei mais vezes. Amém, amém. Gostei de estar aqui fora de ser evento do grande Johnny Ramos. O público teve a atenção, todos os artistas. E eu fico muito com eles, saber que o público acompanha a cultura. Organizar esse espetáculo foi muito bom, obviamente. Viemos de tantos outros espetáculos nas semanas passadas. E vamos para tantos outros futuros, obviamente. E é sempre uma experiência muito boa para qualquer outro promotor de evento, trazer artistas como Johnny Ramos, Capangola e principalmente para a nossa casa. Da minha parte, não estava mal, acho que eu tenho que, depois de ainda ouvir, se eu não cantei um pouquinho desafinado, vamos ainda ver. Mas o público era maravilhoso, gostei. Ambiente muito fixe, energia fixe, top. Tchau, tchau. Tchau.